Igualmente o amor pela SA. Essas peças aqui, gente, fazem parte do meu guarda-roupa. Mas como eu uso SA dia, noite, madrugada e digo pra você usar também, eu já vim com elas. 3, 2, 2, 1, 7, 3, 15 ou 9, 8, 8, 5, 8, 4, 4, 39. Lembrando que a SA tá tendo hoje lá uma ação incrível o dia todo pra você que chegar lá com o que tal, enfim, um monte de coisa bacana. Porque é aniversário da loja, então a semana inteira aí cheia de coisa bacana pra vocês. Repita, please, diretor, que eu não ouvi. Chama o bloco na sequência? Eu chamo o bloco na sequência. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí porque tem perguntas.